Olá a todos, hoje eu compartilho mais uma floração aqui do meu jardim, é a Orquídea Oncidium aloha que está florindo aqui nesse tronco de IP, está maravilhosa, olha que floração mais linda, ela está cultivada aqui nesse tronco de IP e a adubação é aquela adubação orgânica que eu faço com a torta de mamona caseira né, e mais alguns ingredientes, olha como que está esse tronco, já nem dá para ver mais, aqui tem mais uma haste olha, cheia de botões para florir também e essa está aqui bem no topo, está divina com tantas flores, agora eu vou mostrar para vocês algumas experiências que eu fiz aqui em uns copinhos descartáveis com bulbos velhos que eu retirei da parte traseira, como que dá certo olha, eles brotam, olha que lindo que fica, aqui eu só coloquei casca, aqui foram casca de eucalipto seco, pode ser qualquer casca de árvores, desde que seja bem rígida e esteja bem seca dá certo, os bulbos brotam olha, fica muito lindo e em breve dão flores, então não é só no tronco que o Oncidium vai bem, ele vai bem um vasinho transparente com casca de árvore e o resultado é maravilhoso e eu sempre vou compartilhar com vocês dá gosto de ter uma orquídea florida assim, enfeitando nosso jardim e é muito simples de cultivá-la e aí e aí e aí e aí